Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema uma fé que tem valor para Deus. Repete isso comigo aí, uma fé que tem valor para Deus. O Brasil é um país de fé e é um país chamado um país de fé cristã. Então nós devemos perguntar se o país chegou a ter tantas pessoas que sabem quem é Jesus e conhecem Jesus. O que está acontecendo? Qual o problema? Por que ainda há tanto problema dentro desse país, onde tantas pessoas sabem quem é Jesus? E você pergunta às pessoas, você crê em Deus? Elas falam creio. Então, ou tem alguma coisa errada com o Deus que elas creem, ou tem alguma coisa errada com a maneira que elas creem. Ou é o Deus da fé, ou a fé em Deus não está correta. Não é verdade? Então, nós vamos ler alguns textos aqui falando sobre esse tema, a fé que tem valor para Deus. Amém? Então, o primeiro texto de Alonicense 3, 5, o apóstolo Paulo falou assim, Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Pouco mais para frente, no verso 10, olha o que ele diz, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, aqui, nesses dois versículos, nós podemos ver duas coisas muito importantes para nós. A primeira coisa, fala comigo, a fé pode ser deficiente. A fé pode ter deficiências. Isso é uma primeira coisa que esses textos nos mostram. Mas uma segunda coisa muito maravilhosa é que essas deficiências podem ser reparadas. E o apóstolo Paulo está falando sobre ir e reparar as deficiências da fé do povo Tessalonicense. Então, amados, eu olho para mim e eu sei que eu tenho deficiências da minha fé. Mas eu fico muito animado em saber que nós estamos crescendo em fé e que as deficiências da nossa fé estão sendo reparadas e nós estamos melhorando e nós estamos crescendo. E por que tantas deficiências acontecem? Sabe que uma coisa muito comum é que nós acrescentamos à nossa fé ingredientes que tantas vezes são importantes para nós. Mas eles não são importantes para Deus. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito perto de mim que toda vez que ele vai orar, sem brincadeira, eu vou falar, é o meu pai. O meu pai, desde que eu sou pequeno, o meu pai ora antes das refeições. E toda vez que ele ora, ele faz mais ou menos assim. Poderoso Senhor, que habita nos altos céus, santificado e louvado, seja o nome do Senhor, meu Deus. Essas são as exatas palavras com as quais ele começa a orar todas as vezes, desde que eu sou criança. E ele muda a voz assim para orar. E ele não deixava, mesmo quando a gente era criancinha, quando ele ia orar, ele falava, vai vestir camisa. Era importante para ele falar com a voz assim. Falar aquelas palavras, poderoso Senhor, que habita nos altos céus. Era importante para ele. Está entendendo? Só que o meu pai não era assim convertido, não congregava em nenhuma igreja local, bebia, ficava bêbado em casa aos domingos. E na hora do almoço fazia essa oração. Brigava com a minha mãe, xingava, todo tipo de nome feio, mas poderoso Senhor que habita. Então, o meu pai acrescentou alguns ingredientes à fé dele, que eram importantes para ele, mas não necessariamente importantes para Deus. Você está entendendo? Meu pai adorava colocar um terno bem bonito e um sapato brilhante para ir ao culto de vez em quando, quando ele ia. E ele achava que aquilo era um ingrediente importante à fé, mas a fé dele se tornou uma fé ineficaz, uma fé que não funcionava, nem para ele mesmo. Então, às vezes, nós estamos acrescentando à nossa fé ingredientes que são importantes para nós, mas não são importantes para Deus. E eu gostaria muito de hoje nós estarmos reunidos aqui para pensar em como nós podemos acrescentar pelo menos um ingrediente à nossa fé, que é importante para Deus. Amém, amados? Porque quando esses ingredientes importantes para nós se tornam a ênfase da nossa fé, a nossa fé se torna ineficiente. A nossa fé é uma fé que não opera, é uma fé que não funciona. Então, às vezes, a gente fala assim, quantos aqui têm fé? Todo mundo fala, aleluia! E aí você joga um doente na frente da pessoa, a fé dele murcha. Você está entendendo? Porque a pessoa tem uma fé com muitos ingredientes importantes para ela, mas ela sabe, no fundo, no fundo, que aquela fé, ela é ineficiente, ela é ineficaz. Então, nós vamos falar de um aspecto da fé que pode tornar a minha fé e a sua fé eficaz, eficiente, uma fé que opera, uma fé que funciona. Amém? Quantos aqui gostariam de ver, através da sua fé, mais pessoas salvas, mais pessoas transformadas, mais pessoas curadas, mais pessoas tocadas? Quantos gostariam? Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor! Então, agora nós vamos ler alguns textos seguidos um do outro, e eu vou falar sobre algo que está aqui nesses textos. Primeiro texto, Mateus 15, 32, diz assim, E, chamando Jesus os discípulos, disse, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tem o que comer. Mateus 14, 14, 14, diz assim, Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Agora, Lucas 7, verso 13, 14, diz assim, Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Essa última história é a história daquele filho da viúva de Naim. Vocês se lembram? Ele estava morto e Jesus chegou lá e se compadeceu. Agora, todos esses textos que nós lemos, eu separei três, poderia ter separado mais, mas esses três textos têm uma coisa em comum, nos três textos. É uma palavra grega, que eu vou colocar para você aí, e o significado dessa palavra grega, que é esplagnisomai, significa ser movido pelas entranhas. Fala isso comigo, ser movido pelas entranhas. Fala comigo assim, daí, ter compaixão. Ser movido pela compaixão. Nós precisamos dessa palavra, essa palavra esplagnisomai, ela não tem uma tradução exata no português. Não tem uma palavra que traduz esplagnisomai no português. E essa palavra, ela não significa sentir compaixão. Ela não significa ter compaixão ou ter misericórdia. Não é você ter uma compaixão que se sente. É você ter uma compaixão que te move. Então, essa compaixão é aquela compaixão que você não fica pensando e falando, ô, 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 mas ô. Não é essa compaixão. É uma compaixão que te empurra para lá. Ela te leva para lá. Você não pode ficar sem fazer alguma coisa. Você não tem como ficar parado a respeito daquela situação, daquele seu amigo, daquele seu vizinho, que você sabe para onde ele está indo na eternidade, se você não fizer nada. Aquela compaixão. E eu tenho experimentado, vez após vez, ver milagres muito fortes e muito maravilhosos, seguidos dessa compaixão. Quando essa compaixão chega a mim, quando esse amor profundo que me empurra, ele chega a mim, eu sei que o próximo acontecimento será um milagre. Então, quantas vezes eu estive diante de pessoas com doenças, eu me lembro uma vez, eu estava ministrando em uma igreja em Belo Horizonte, e o poder de Deus estava tão forte, eu estava ministrando louvor, e eu me lembro de ter fechado os olhos e ficar ali ministrando, 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 ministrando. E eu me lembro de ter aberto os olhos antes de pregar. E com exceção, talvez, de umas dez pessoas, todo o resto da igreja estava no chão, literalmente. Lá, deitados, caídos, chorando. E eu lembro que o pastor, era o pastoral, ele estava do meu lado assim, eu falei assim, agora eu vou pregar para quem? E eu me lembro, foi uma noite tão poderosa. Eu ministrei uma palavra bem rápida, e depois fomos orar pelos enfermos. Quando eu estava lá, orando pelos enfermos, se aproximou uma senhora, e essa senhora falou comigo, eu queria que o senhor orasse por mim, e eu falei, por que? Ela falou assim, os médicos disseram que eu tenho um tipo de câncer que não tem nada para fazer. Não adianta operar, nem fazer quimioterapia, ele descobriu, já estava muito avançado. E eu falei, e que câncer é? Ela falou, se é um câncer de mama, e esse câncer se espalhou para outras partes do corpo. Eu sinto muitas dores, eu tenho muitos caroços no seio. Eu falei com ela, me conta um pouco da sua história. Ela falou, olha, eu sou viúva, tenho, não lembro quantos filhos, e eu sobrevivo passando roupa. Ela era passadeira de roupa. E eu fiquei logo pensando nos filhos daquela mulher, e eu fui tomado por essa compaixão. Não era uma compaixão que eu fiquei assim, oh, meu Deus, tadinha dessa mulher, senhor, oh, não foi essa compaixão. Foi uma compaixão assim, essa mulher vai sair daqui curada. Irmãos, e eu me lembro que eu chamei o pastor daquela igreja, e mais alguns irmãos, e falei, vamos orar por ela. E nós começamos a orar, debaixo de uma unção tão forte, que eu me lembro de ter colocado a mão sobre a cabeça dela, e ela ser quase que arremessada para trás. E ela caiu lá e ficou lá, no chão, caída lá no chão. E nós, então, ficamos orando pelos outros enfermos, e eu me lembro de nós ficarmos ali por mais do que uma hora, e aquela mulher não se levantou. Eu falei, ah, morreu? E ela não morreu, porque nós oramos para ela ser curada. E aí nós oramos por ela, ali de novo, pedimos ela para levantar, e ela foi assim, bem assim, parecendo que estava, sabe, meio zonza, e ela foi sentando e tal. E aí ela levantou, eu falei, como que a senhora está? Ela falou, curada. Eu falei, como assim? Ela falou, eu sinto que eu estou curada. E aí ela saiu, assim, para um lugar reservado, e ela foi tocar o corpo dela. E ela voltou, dizendo, eu não tenho mais nada. Aquela mulher foi ao médico, fez os exames, e ela realmente foi curada. E aí eu fiquei vendo, vez após vez, isso acontecer. A semana passada eu compartilhei com o pastor Arão de uma cura muito semelhante a essa que aconteceu lá em Fortaleza, agora. Mesma coisa, mesma situação, mesmo câncer, mesmo lugar, mesma coisa. E a pessoa curada instantaneamente. Essa mulher que foi curada semana passada, o câncer dela estava tão difícil que ela tinha que andar segurando o braço, porque se ela encostasse o braço no seio, era tanta dor que ela não suportava. Ela não estava saindo de casa porque ela não estava conseguindo colocar sutiã. Terrível. Eu fui movido por uma compaixão. Mas, veja bem, não é sentir uma compaixão. É uma compaixão que te move, que te leva. É um amor profundo que não te permite ficar parado. E aquela mulher foi curada na hora que nós oramos por ela. na hora que ela foi curada. E eu já tenho visto, vez após vez, que antes de muitas curas, de muitos milagres, nós temos sido movidos por essa compaixão. Agora, a questão é que quando a gente pensa em milagres, em curas, a gente pensa em uma pessoa sendo curada de câncer, a gente pensa... Você está entendendo? Mas o maior milagre, querido, é o milagre da salvação. E, vez após vez, quando eu me sinto empurrado por esse amor, eu já sei. Salvação vai acontecer naquela casa. Salvação vai acontecer com aquela pessoa. Vez após vez. Agora, talvez você fale assim, ah, pastor, então aí tem um problema. porque eu não tenho esse amor. Então, eu quero te dizer que a Bíblia pensa diferente. Olha o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler em voz alta comigo, por favor? Lê aí, vai. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Veja bem, tem duas coisas nesse texto que eu quero falar com você. A primeira coisa é que, quando a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado, nesse texto, significa que ele é totalmente derramado. Você é cheio, inundado. Você transborda desse amor. Agora, talvez existem algumas pessoas que pensem assim, ah, pastor, eu lembro que um dia mesmo o amor de Deus foi derramado no meu coração. naquela época, eu fiquei tão cheio desse amor mesmo e eu amei, só que depois eu fui deixando e fui esfriando e tal. Pois é, tem pessoas que pensam assim, mas não é correto, sabe por quê? Porque o texto não diz que o amor de Deus foi derramado. o que é que o texto diz? O amor de Deus é derramado. O Espírito Santo não está preso numa caixinha no passado, onde ele fez uma coisa na sua vida. Ele é livre para fazer agora e fazer de novo. Então, quantas vezes for necessário, o amor de Deus é derramado no seu coração. Toda vez que você precisar, o amor de Deus é derramado no seu coração. Sabe que eu tenho descoberto que mais importante do que descobrir o seu chamado e o seu ministério, eu não estou dizendo que isso não é importante. Descobrir o seu chamado é importante. Descobrir o seu ministério é importante. Algumas pessoas têm dito até que isso é a coisa mais importante. Eu, assim, eu não sei nem se isso é orgulho, mas eu, num certo sentido, discordo de que descobrir o seu ministério é a coisa mais importante. para você ter sucesso. Na minha opinião, a coisa mais importante é você estar disponível. Porque eu conheço muita gente que sabe qual é o seu chamado, mas não acontece nada porque elas não se tornam disponíveis. Mas eu conheço pessoas que têm profundas dúvidas sobre o seu chamado, mas são tremendamente usadas por Deus porque elas são disponíveis. Você está entendendo? Então é importantíssimo. Quando o texto está dizendo o amor de Deus é derramado, nós precisamos andar assim, Senhor, eu estou à sua disposição. A quem o Senhor quer amar? Eu quero ser suas mãos, seus pés, sua voz. A quem o Senhor quer tocar? Com quem o Senhor quer falar? A quem o Senhor quer curar? eu estou disponível. Pastor, mas isso é um dom que o Senhor tem? Não, querido. Cura é um dom do Espírito, não do pastor. Está entre os dons, o dom de cura. É do Espírito. Ele dá quem pede. A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Então, é um dom do Espírito. Qual o Espírito? Esse que habita em você. Então, eu não tenho autoridade nem para dar uma receita de Dorflex, querido. Mas tem alguém que habita em mim, que habita em você, que é capaz de mudar tudo, que é capaz de curar qualquer enfermidade, que é capaz de mudar qualquer coração. Então, o Espírito Santo que nos foi dado, Ele é quem derrama o amor plenamente, completamente sobre nós. Então, por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo, então, que, olha o que eu estou te dizendo, que se você simplesmente estiver disponível, só isso, mais nada, se você simplesmente estiver disponível, no momento certo, o Espírito Santo vai te encher por aquela compaixão que te move em direção a alguém. E se você for, o milagre vai acontecer. Vai, com certeza vai. Vocês estão entendendo? Muito bem. Eu quero ler um pedaço de Gálatas 5.22 com você aqui. Lê comigo, por favor. mas, o fruto do Espírito é amor. Primeira coisa, o fruto do Espírito é amor. O fato de você ter o Espírito, o fato de você ter a palavra plantada em você, vai gerar uma consequência. Essa consequência é a ágape. É esse amor profundo, verdadeiro. Vocês estão entendendo? Então, o que eu estou falando com você? Pastor, então me explica aí. O senhor falou que ia falar sobre a fé que tem valor para Deus. O que é a fé que tem valor para Deus? Eu acho que você vai enxergar esse texto que nós vamos ler agora de uma maneira um pouco diferente. Lembra de tudo que eu falei até agora e preste atenção nesse versículo aqui, Gálatas 5.6. Lê comigo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos ler em voz alta, por favor, esse texto. Vai lá, vai. Porque nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. é essa a coisa. É a fé que tem valor para Deus. Presta bem atenção. Não é a fé que te faz amar, não. Não é o que o texto está falando. A fé que te faz amar. Não é isso. É a fé que atua pelo amor. Fala comigo. Atuar. É a fé que tem ação pelo amor. É uma fé que age pelo amor. É a fé que tem uma atitude pelo amor. É a fé que vai em uma direção pelo amor. Essa fé é que tem valor para Deus. Nós podemos ter uma fé cheia de muitos ingredientes. Alguns podem se orgulhar da circuncisão. Outros podem se orgulhar da incircuncisão. E Deus não está feliz nem com a circuncisão nem com a incircuncisão. Alguns vão se orgulhar de chegar aqui e falar poderoso Senhor que habita nos altos céus. Outros vão se orgulhar de falar que é a casa do meu pai eu entro do santo do santo chutando a porta. Um é religioso de um jeito outro é religioso de outro. E nem um nem outro estão valorizando o ingrediente que tem valor para Deus. Porque o ingrediente que tem valor para Deus é aquele ingrediente que te faz ter uma fé que atua que age que se move pelo amor. Vocês estão entendendo? Então eu quero falar algumas coisas muito importantes para vocês. Guarda essa frase aqui. O importante é ter fé em Deus ainda que duvidemos de nós. Ah, eu quero te explicar isso aqui que isso é emocionante para mim. Vamos repetir essa frase em voz alta. Vai lá. O importante é ter fé em Deus ainda que duvidemos de nós. Agora eu vou te falar uma coisa que pode parecer estranha. Muitas e muitas vezes, queridos, eu já orei por enfermos duvidando que ele ia ser curado. E ele foi. Não, pastor, isso é uma heresia, se eu está falando mentira, porque a Bíblia diz que se alguém pedir duvidando em alguma coisa, não vai receber nada, está escrito lá em Tiago, pois é. Então, como é que o senhor está falando que orou duvidando e a pessoa foi curada? É a fé da pessoa? Muitas vezes eu estava orando por alguém que nem sabia o que era fé, nem conhecia Jesus, nem queria minha oração. O que foi que aconteceu ali então? Eu quero te dizer que para chegar nessa resposta que eu vou te dar, eu fiquei orando muito e muito tempo buscando o que é isso? Eu estou orando pelas pessoas, estou duvidando que elas vão ser curadas e elas estão sendo curadas. Eu vou te explicar da maneira que Deus me explicou, certo? Quantos aqui creem que Deus pode curar qualquer enfermidade? Levanta sua mão. Legal. Agora, quantos aqui creem que Deus pode curar qualquer enfermidade através de você? As mãos diminuíram, consideravelmente. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Quando eu estava orando por aquelas pessoas, e eu estava duvidando, eu não estava duvidando do que Deus podia fazer. Eu não estava duvidando que aquela pessoa poderia ser curada. Eu não estava duvidando que um milagre poderia acontecer, mas eu estava duvidando de mim. Eu estava pensando, se Rainer Bonk estivesse aqui, se Randy Clark estivesse aqui, você está entendendo? Não era uma questão de não crer em Deus, era uma questão de não crer em mim. Então, eu tenho descoberto que se eu manter a minha fé firme no Senhor, eu não serei um limitador. E é muito interessante quando Pedro vai andar sobre as águas, ali tem um exemplo muito simples para nós, enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou. Não é verdade? Quando ele começou a medir entre a onda e ele mesmo, ele afundou. Sim ou não? E aí ele morreu afogado, não foi? Não. Aí ele clamou por Jesus socorro, e aí Jesus pisou na cabeça dele e acabou de matar, foi? Não. Jesus estendeu a mão, levantou o Pedro, e Pedro voltou para o barco, como? Andando sobre as águas. Isso parece as minhas orações por cura. Eu começo olhando para Jesus, vai acontecer o milagre, e tal, puf, aí de repente eu começo a pensar, meu Deus, câncer, fase terminal, eu nem sou enfermeiro, Senhor. E aí de repente em meio àquela oração eu volto de novo os meus olhos para Jesus. E o milagre acontece. Porque eu quero te falar que os maiores milagres não estão ligados à nossa eloquência, à nossa capacitação, os maiores milagres estão ligados à pessoa de Cristo. É por isso que ele escolheu aqueles pescadores, pecadores. Por isso ele nos chamou sinédrio para segui-lo, senão nós todos íamos ter problema para segui-lo. Certo? Então eu quero te falar uma coisa bem simples agora. Nós vamos começar agora, na próxima semana já, a partir do dia 30, a missão Casa de Paz. Todos nós, se nós temos aquelas qualificações que já foram faladas aqui, se você não souber quais são, podem perguntar para o seu líder de Life Group. Mas todos nós podemos começar uma missão Casa de Paz. E eu vou colocar para você algumas coisas aí, agora, algumas palavras para te ajudar a começar a missão Casa de Paz. Tá bom? Eu vou deixar todas essas palavras juntos aí. As palavras são programe, organize, envolva, delegue, convide, dê uma função ao convidado. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Primeira coisa, programe. Para você começar uma missão Casa de Paz, você tem que programar. Você vai começar onde? na casa de quem? Com quem? Certo? Então, você tem que ter essa programação. Que dia que vai ser essa missão Casa de Paz? Certo? Pastor, o que é uma missão Casa de Paz? É o ato de você ir para a casa de alguém, compartilhar a palavra com aquele alguém, com aquela família e com os convidados que puderem ir para aquele lugar durante esse período agora, do dia 30 de agosto a 25 de setembro. Certo? Então, você programa isso, como você deseja fazer, para onde o coração de Deus te levou. Muito bem, aí você programou, agora você vai organizar. O que você vai organizar? Vai ser na casa do Joãozinho? Então, o Joãozinho precisa pelo menos estar sabendo. Não é verdade? Então, você chega lá no Joãozinho, fala Joãozinho, eu estou sentindo uma vontade tão grande de passar aqui pelo menos uma vez por semana durante as próximas três, quatro semanas, orando pela sua casa, orando pela sua família, falando da Bíblia com vocês, ensinando a palavra para vocês, vocês vão receber as lições da missão Casa de Paz prontinha, maravilhosamente, vai ser ótimo, vai ser lindo. Aí o Joãozinho fala assim, ah, que legal, aí você fala, legal, legal, então, tudo certo? o Joãozinho fala, tudo certo, que legal, então, agora você vai envolver, o que é envolver? Quem vai para essa missão Casa de Paz? Vai você, mais alguém da sua família, e o Joãozinho, e a esposa do Joãozinho vai? Os filhos vão? Aí, o Joãozinho tem um tio, uma tia, um vizinho, que ele gostaria de chamar, então, agora, eu vou envolver todo mundo no processo de convidar outras pessoas para a casa do Joãozinho. Essas outras pessoas podem ser, inclusive, membros da Paz Church que nem estão em nenhum live, e estão naquela região lá, não tem nenhum problema essas pessoas serem convidadas para estarem ali também, mas o importante é que todas as pessoas que já participaram do que você organizou, estejam envolvidas no processo, para que não seja a sua casa de paz na casa do Joãozinho, mas que o Joãozinho e todo mundo ali sinta, é a nossa casa de paz, todo mundo está envolvido no processo. Próxima coisa, delegue, fala comigo, delegar. Delegar não é mandar alguém fazer, delegar é fazer aquela pessoa sentir que ela é importante no processo, que ela está fazendo algo importante no processo, que aquilo não aconteceria sem ela. Muito bem? Próxima coisa, convide, você que vai fazer a missão casa de paz, você deve ser a principal pessoa a ficar convidando outras, certo? Agora, essa última coisa aqui parece um pouco estranha, mas eu quero te explicar, fala comigo assim, dê uma função ao convidado. Mas, pastor, como é que pode? Ele é um convidado, ele vai receber, ele nem conhece Jesus, vai ter uma função? Vai, ele vai ter uma função, porque aquela função, por exemplo, uma função que eu amo dar para qualquer convidado, é o lanche, eu adoro dar a função do lanche para os convidados, talvez não o lanche todo, mas eu adoro convidar uma pessoa e a pessoa fala assim, eu vou, ah, que legal que você vai, olha, todo final dessa reunião lá, a gente tem um lanche, alguma coisa assim, quando é live, às vezes na pandemia, missão casa de paz, talvez na casa que você vai, as pessoas não tomaram vacina, nem vai ter lanche, mas se tiver, olha, no final de toda a reunião nós temos um lanche, nessa primeira semana aqui, vai ser bem legal para as pessoas te conhecerem melhor e tal, você pode levar um lanche, aí a pessoa vai e fala, posso, aí eu faço isso, tá, eu não estou dizendo para você fazer não, mas eu faço muito, eu pego o meu dinheiro e dou a pessoa e falo com ela assim, você poderia, por favor, com esse dinheiro aqui, cuidar do lanche, talvez você fale, pastor, que estranho, mas eu vou te explicar, tem uma pegadinha aí, agora, se a pessoa não for, ela roubou meu dinheiro, então, é verdade, então, a pessoa agora, ela fala assim, nossa, eu estou com o dinheiro do pastor, o pastor pediu para eu comprar o lanche, eu tenho que comprar o lanche, e aí a pessoa vai e compra o lanche, chega lá, e a gente parabeniza aquele convidado, que lanche gostoso, maravilhoso, e tal, agora, presta bem atenção, o Espírito Santo habita em nós, sim, então, eu quero convidar você a pôr a mão sobre o seu coração, Senhor, eu peço que o senhor mostre a cada um agora, as pessoas que precisam ser convidadas para essa missão Casa de Paz, eu quero pedir que o amor do senhor seja derramado em nossos corações agora, pelo Espírito Santo, mostra-nos a casa onde o senhor quer que essa missão Casa de Paz aconteça, as pessoas que o senhor deseja, que nós convidemos para estar lá, mostra-nos agora, mostra-nos agora, fala conosco, você está lembrando de pessoas aí? Você está vendo casas aí? Você está se lembrando daqueles que devem ser convidados? Então, de uma maneira bem simples, eu quero te dizer, deixa esse amor te mover, não apenas sinta esse amor, não apenas pense sobre esse amor, mas pode tomar uma decisão de ir, porque após ver o que você está vendo, ver as pessoas que você está vendo, sentir compaixão pelas pessoas que você está sentindo, a próxima coisa que vai acontecer é um milagre na vida delas, amém? Levanta sua mão assim onde você está, Senhor, nós, como igreja, abençoamos a vida de cada uma dessas pessoas para irem pregar o evangelho a toda criatura, nós abençoamos a vida de cada uma dessas pessoas, para ter esse ingrediente do amor, da compaixão que nos move em suas vidas, e eles terão, nós falamos sobre a vida deles, que eles terão uma fé que atua pelo amor, para a glória do teu nome, nós declaramos que essas missões casa de paz, será um sucesso absoluto, porque almas serão salvas, para a glória do teu nome, amém, 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 amém meus amados, Deus abençoe você, pratica essa palavra, palavra,